Boa tarde, está no ar Sintonia Urbana, um programa de qualidade de vida nas cidades, uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura com a OLTV. Este programa vai ao ar, ao vivo, na internet, todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. E hoje nós vamos conversar sobre a arquitetura e a responsabilidade social do arquiteto. No dia 15 de dezembro comemorou-se o Dia do Arquiteto, então esse é o nosso gancho de hoje. E eu estou com dois convidados aqui para falar sobre isso. Com o Bete França, que é arquiteta e já foi secretária de Habitação de São Paulo, e com o Alberto Bote, arquiteto e um dos fundadores da Asbex, já esteve em um outro programa. Boa tarde para vocês dois, muito obrigado pela presença. E vamos, então, em frente para discutir exatamente isso. Qual a função social do arquiteto, a responsabilidade do arquiteto e do urbanista, a responsabilidade dele perante a sociedade. Eu vou começar falando uma tese que é muito popular, e é verdade, que o popular acha que a arquitetura é uma coisa, não digo inútil, mas dispensável, uma coisa bonita e não entende a arquitetura, esse lado social. Não vê, porque está vendo, acha que a arquitetura são as grandes obras, aquelas coisas. Então, eu queria a opinião de vocês sobre esta visão que a população, de um modo geral, tem desta função do arquiteto e do urbanista, e se vocês concordam com ela, e como é que vocês entendem a posição do arquiteto diante da sociedade, a responsabilidade dele. Bote, eu pedi que você começasse. Bom, a posição do arquiteto na sociedade é uma coisa engraçada. Ela é realmente, ela é dificilmente reconhecida. 50% das pessoas confundem arquitetura com engenharia. E os outros 50% que não confundem, tem um certo pouco caso pela arquitetura, no sentido que confundem o conceito de arquitetura com a visão final de um edifício, a fachada, coisas do tipo. Quando a arquitetura é uma coisa muito maior e mais profunda. Por outro lado, os arquitetos também têm uma ideia muito grande do que seja arquitetura, que talvez seja exagerada. E, como sempre, a verdade está no meio termo. Bete. Eu acho que concordo com o Bote, que a população acha que a arquitetura é algo inacessível, cara, e em função dessas duas posições aí que o Bote colocou. Agora, a função social da arquitetura é enorme, é de organizar as cidades. No Brasil existe um potencial enorme de equipamentos a serem construídos, construídos, escolas, creches, hospitais, habitação. Então, nós temos aí um grande campo pela frente para mostrar para a população que nós somos profissionais bastante úteis. Eu estou pensando nesta coisa. Eu não sei se vocês concordam. O poder público contribui também um pouco, não sei se vocês concordam, para esta imagem que se faz do arquiteto. Ou seja, ele convoca o arquiteto muito para as grandes obras, mas, pelo menos o que eu tenho acompanhado, na hora de fazer o dia a dia, que é o essencial, fazer projetos de habitação social, trabalhar no urbanismo das cidades, nem sempre acontece. Está acontecendo agora. Isso é verdade? E por que isso? Porque o conceito é absolutamente democrático. Da mesma maneira que a população desconhece o que seja o arquiteto, o governo também. O governo, de uma maneira geral, enxerga um arquiteto. Ele morreu. Não sei o que o dono fazer agora, que eram os caras de Maia. O resto não existia. E vê a posição do arquiteto como algo ligado ao custo muito alto da construção. Quando é absolutamente verdade. O arquiteto está ali exatamente para conseguir que as coisas certas caminhem de maneira certa e, consequentemente, a custos também corretos. Toda vez que existe uma disparidade entre a proposta e o objetivo, certamente não é a posição do arquiteto. Mas, infelizmente, é atribuída a ele. Beth? Isso é super cultura brasileira. Em todos os países do mundo, conhecidos, os arquitetos são chamados pelo poder público, seja através de concursos pouco pequenos, concursos mais ampliados. E toda parte de equipamentos públicos é feita através da arquitetura. No Brasil, nós temos uma cultura que, infelizmente, não segue essa boa linha de trabalho. que, sabe, por nós termos tido um arquiteto que faz todos os projetos oficiais, ou os arquitetos precisam brigar mais com suas entidades para que sejam reconhecidos. Mas é uma cultura a ser mudada, com certeza. Até hoje, o que eu posso acompanhar, são poucos os concursos, só para grandes obras. O concurso para coisa menor, e nada na área de urbanismo, não é isso? Sem dúvida. A participação do arquiteto socialmente, hoje em dia, é muito pequena. Ele, pessoalmente, acha que ela é muito maior do que ela é, mas ela é muito pequena. Temos exceções. A Beth aqui presente é um caso em que realmente houve uma participação do profissional dentro de um setor da habitação, etc., que se revestiu de um resultado positivo. Infelizmente, minha querida amiga Beth, tem a exceção que confirma a minha regra. Vamos falar do trabalho dela e de tudo isso, mas, primeiro, a gente percebe a ausência do profissional gabaritado no que são as cidades brasileiras. Eu acho que até uma cidade de 10 mil habitantes hoje é uma cidade caótica, do ponto de vista de habitabilidade, não é isso? Sem dúvida nenhuma. O problema é que não existe este conceito, por parte do poder público, de ouvir o arquiteto ou de chamar o arquiteto para colaborar com os seus objetivos. Eles são chamados exclusivamente em momentos mais políticos, vamos dizer assim, mas no dia a dia são muito pouco ouvidos. E isso é muito ruim, porque cria uma espécie de falta de visão do governo do que seja a função do arquiteto, que está muito difícil de ser fechado. E esta visão é muito perigosa, porque numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade fechada, a posição do governo se reflete na sociedade como um todo. Então, aquelas lideranças empresariais acompanham a mesma visão do governo. E isto limita e limita muito a posição do arquiteto do seu ponto de vista social. E a qualidade do modo de vida, não é? Sem dúvida nenhuma. Temos de habitare e urbanismo, não é isso, Bé? Inclusive, no setor público, você pega um município de 200 mil habitantes, ele deve ter 200 médicos, 200 professores e um arquiteto. Se tiver. Se tiver. Então, coisas simples, como desenhar uma praça, a calçada, controlar, monitorar, você não tem profissionais. É como se não tivesse a menor importância a qualidade das cidades. E agora, Bote, você está muito crítico em relação aos profissionais. Em parte, você já citou, mas a responsabilidade do arquiteto nessa posição, na visão sobre ele é grande também, quer dizer, o arquiteto também, por isso que você diz que o arquiteto acha que é maior do que às vezes é. Ele também colabora com isso por ter uma posição meio limpa ou não? Ou um grupo sim ou um grupo não? Isto é, evidentemente, uma brincadeira que eu faço com meus colegas. Evidentemente, eles têm uma ideia, o que é muito normal, muito elevada do que seja, o que pode ser a posição do arquiteto dentro da sociedade. Uma expectativa é muito elevada, mas a verdade é que as coisas acontecem independentemente a ação e a posição do arquiteto. Isto é absolutamente verdade. Nós estávamos falando agora um minuto atrás de cidades pequenas que tem um arquiteto e você vai ver o que ele está fazendo, ele é diretor de obras. Quer dizer, está no papel de engenheiro, não é isso? Então, este é o espelho da visão que o Brasil tem da posição do arquiteto socialmente. E isso, de uma certa forma, nós colaboramos um pouco com isso no passado, vamos dizer a verdade. Mas, com o desenvolvimento profissional, eu penso que essa atitude deveria mudar. Mas está muito difícil de mudar, porque havia realmente uma falta de reconhecimento profissional, que agora está começando com a existência do nosso CREA, que chama CAL. Como você sabe, o Telegitador, não sei se sabe, os arquitetos agora têm um órgão próprio que controla a profissão. É o primeiro passo para que ela tenha realmente uma definição de suas soluções mais claras. Lembrar também que o trabalho que, aliás, começou com você e um grupo das BEIA, que fez 40 anos e 40 anos um pouco de trabalho, de muito trabalho em prol do arquiteto e da arquitetura do Brasil. Certo? É verdade. E isso é um... Mas o fato é que a contribuição agora tem sido total, todos os órgãos ligados à arquitetura têm colaborado no mesmo sentido e isso deu a primeira grande... O primeiro grande passo que foi o CAL. É, o CAL está fazendo um ano agora, né? É que nasceu, né? Eu acho que nesse ano ele já... É conselho de arquitetura, foi mesmo. Nesse um ano de vida ele já deu mostras de que nós estávamos precisando desse conselho separado. Isso está nos dando mais, assim, projeção nos órgãos, ele está cuidando do código de ética, as formas de trabalhar, a própria lei de licitações, remuneração. Acho que é muito importante. Você tocou uma coisa importante, vocês dois. Eu quero lembrar o seguinte, nós temos dois arquitetos aqui de nome, mas que serviram de bem ao setor público em alguma época. Bote foi da Emurbe, lá atrás, mas a Emurbe, não tem porque a Emurbe era a Emurbe, né? Quer dizer, planejava realmente o urbanismo da cidade. E a Bete foi secretária de Habitação de São Paulo. Como é? Faz um paralelo entre o ser do setor público, mesmo para a distância, e ser do setor privado. Bom, em primeiro lugar, a Emurbe, para mim, é que continua a mesma coisa, é sempre a Emurbe. Não vamos fazer a distinção, pelo amor de Deus. Mas, evidentemente, a minha posição é um pouco diferente da Bete. A Bete teve uma carreira dentro do Poder Público. Eu fui um paraquedista. Eu entrei, assumi a presença do órgão, para atender uma demanda de dois amigos meus. O falecido Miguel Colassono e o doutor Laudo Natel, do qual recebi uma móvel cartão outro dia, está vivo e forte. Governador e prefeito. Ex-governador. O Laudo foi duas vezes governador. Na época, era governador. Um era governador e outro era prefeito. Então, eu dei minha colaboração, mas foi uma passagem muito pequena. Fiquei dois anos e pouco e não tive muito tempo para... Ou tive pouco tempo para criar os problemas que eu gostaria de ter criado. Eu criei bastante mesmo assim. Mas e aí, como é que você julga a diferença entre o setor privado, que você trabalhou, então, a maior parte da sua vida, e o setor público? Bom, quando eu assumi a Asbeia, ela era uma empresa muito pequena. Não tinha 200 funcionários, inclusive... Asbeia não, a Emurbi. A Emurbi. Não tinha 200 funcionários, inclusive, somando faxineiro, motorista, etc. Hoje, ela deve ter umas 10 vezes isso ou 20 vezes isso. Uns 400. É? Bom, eu não sei. Mas a função dela era muito pequena e começou a se desenvolver. Era ignorada. Então, como ninguém sabia muito bem o para que servia Asbeia, nós achamos que ela servia para tudo. E tomamos todas as posições possíveis. Então, e repito, graças ao apoio que tive do Miguel e do Laudatel. Então, foi uma época de grandes realizações para mim, no sentido de lançar propostas, ideias novas, etc. E que muitas estão aí de pé, terminais de carga, de aba quatro. E a forma da Paulista tão falada e discutida. Deu muito, muito, muita confusão mesmo. É, com bastante confusão. Mas o fato é que a proposta conseguimos resultados. Era uma empresa muito enxuta. E por isso era possível fazer esses, esses posicionamentos. De lá para cá, eu entendi que ela se tornou muito mais, muito mais amarrada nas suas atividades, por razões burocráticas, não mais no desenvolvimento de um processo como esse, e prejudicou um pouco a ação. Mas, quem não sabe, ela está aí agindo e trabalhando e não saberia medir este processo. Mas a diferença de agilidade entre o setor público e o setor privado é evidente. É total. Quando nós entramos na Imurbi, nós, por exemplo, foi uma diretoria de quatro, cinco pessoas. E no primeiro mês, o diretor tesoureiro, Réle Simons, chegou para mim e disse Sabe, presidente, nós somos remunerados. Porque nós assumimos a diretoria sem sequer saber se iríamos ser remunerados ou não. Este era o espírito de então. Evidentemente, era uma visão de iniciativa privada um pouco fosfórica, em termos de realidade, mas que explicava bem o que nós queríamos e onde nós esperávamos chegar. E foi exatamente o que aconteceu naqueles dois anos e meio que lá estivemos. Beth, essa diferença, como é que você vê essa diferença entre setor público e... Quando você está atuando no setor público, você tem que ter uma visão de conjunto, de integração das ações com outros setores da prefeitura. Tudo isso leva ao aumento dos prazos de acontecimento das coisas. Agora, acho que o Bote falou uma coisa interessante. Quando ele começou a trabalhar na Imurbe, a Imurbe era enxuta. Eu sou super favorável a enxugar todos os órgãos públicos. Acho que tem que ter funções mínimas. Mas fala isso baixo. Se você falar isso na porta da prefeitura ou de qualquer governo, você vai ter problema. É necessário que isso seja feito. Eu acho que a prefeitura tem que trabalhar mais com a iniciativa privada. Há funções que você pode compartilhar. Particularmente, acho que a fiscalização é uma coisa a ser tercializada. Mas, enfim. Eu acho que o bom do setor público é que você tem margem para trabalhos que você não teria no setor privado. Então, na SEAB, por exemplo, a gente decidiu contratar 60 escritórios de arquitetura para fazer projetos. Se você tivesse alguma limitação, isso não seria tão fácil. Agora, no setor público, você tem uma certa liberdade para ousadias, coisas do tipo. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre esse ângulo do trabalho. Sobre ousadia, eu queria fazer uma observação interessante. Quando nós assumimos a Imurbe, esse grupo mais moço, eram todos da minha idade ao mais moço, nós não tínhamos noção do que fosse o exercício do outro lado da fronteira. Então, cometemos todos os atos que nós achávamos que devíamos cometer. Hoje, com a experiência de vida que eu tenho e com a idade que eu tenho, eu olho para trás e fico horrorizado. Nós não fomos parar na cadeia toda, não sei por quê. Porque, embora com a melhor das intenções e boas vontades, nós atropelamos o processo. E como a Imurbe era muito nova e não tinha regras nem determinações, ela permitiu que isso acontecesse. E aconteceram coisas incríveis. Eu nem vou relatar para você, porque eu ainda tenho medo de ir para a cadeia. Mas foi, repito, uma experiência memorável. Sim, mas é uma questão que se discute muito em relação ao setor público. São essas amarras que você não teve, talvez você não tenha tido todo, mas são as amarras que todo mundo que está lá se queixa. Que quer fazer, mas está amarrado por aqui, amarrado por aqui. Aí entra nessa discussão da reforma da lei de licitações que vocês tocaram, e que você tocou, Bote. Houve a reforma dessa lei de licitações, que é uma novela. Que é uma novela. A lei de licitações, infelizmente, só para terminar, é um fenômeno negativo do Brasil. A custa de se tentar impedir uma série de coisas ruins, acabou-se por impedir todas as coisas boas também. Essa é a síntese da lei de licitações que hoje existe. Parece que tem discussão, né? Está em discussão, está no Congresso Nacional, uma reforma da lei de licitações. Às vezes, eu acho que tem certos gestores públicos que têm uma certa pouca vontade. Esses dias eu fui em um órgão superimportante para participar de um debate público, e o diretor falou, como é que você contratou projeto de arquitetura que a lei não permite a 8666 de licitações? Falei, como assim a lei não permite contratar projetos? Tem que ser tudo por menor preço. Falei, não, não é assim que funciona. Você também tem que usar essa... Criatividade, criatividade, que é a que o bom de ser referido nisso da Imurbe. Você precisa ser um pouco heterodoxo, você não pode temer que qualquer passo que você dá, você vai ser preso no dia seguinte. Eu acho que para o gestor público isso é importante. Há uma acomodação também do gestor público. Há uma acomodação, com certeza. Mas a Bete fala isso com o conhecimento que ela tem do processo. Eu digo a você que na época nós não tínhamos conhecimento nenhum, e nós realmente atropelamos a lei, e por sorte deu certo. A Bete pode fazer isso, ou pode fazer quando ela estava no poder público, porque ela tinha um pleno conhecimento de como chegar lá sem esticar a lei. Agora, esse conhecimento que ela tinha, infelizmente, não é difundido. De uma certa maneira, se olha o processo da seguinte maneira. Se for mais caro, não pode. Agora, isso é um absurdo. Se você fosse escolher amanhã um processo, um médico, um sistema do menor preço, e for fazer uma operação importante, eu não sei se as coisas dariam muito certo. E outros fases de profissões também. Então, é preciso haver uma acomodação entre o custo correto e a objetividade daquilo que você precisa. A Bete parece que conseguiu, eu sei que ela conseguiu várias vezes resolver isso no poder público. Mas, infelizmente, ela era a excepção. Aí você tocou no ponto que eu ia tocar. Essa discussão no Brasil sobre a reforma da lei de licitações, pega muito sobre esse problema da contratação do menor preço, que é uma coisa que os arquitetos estão combatendo, o pessoal de engenharia está combatendo, todo mundo, as empresas estão combatendo, todo mundo que está envolvido nisso combate, que dizem que é um desastre. Isso é um desastre, é proibido contratar por menor preço. Eu sempre brinco, o governo não contrata vacina, remédios da AIDS por menor preço. Você contrata o que você precisa, né? Educação, só investir no menor preço? Dos professores, da qualidade de ensino? Não, porque vai resultar uma coisa ruim para o país. Qualquer projeto de menor preço é deseconomia. Eu não tenho dúvida, é prejuízo a médio e até a curto prazo. Nós até estamos vendo que alguns projetos mal feitos por menor preço, já em curto prazo já estão dando problemas. Agora, uma habitação mal projetada e feita com custo barato, em cinco anos pode reformar tudo. Então, é um prejuízo. É que no Brasil nós temos uma mentalidade engraçada. interessa apenas o custo inicial da coisa. Acontece que se constrói ou se faz alguma coisa para existir durante um prazo, alguns anos se espera. Então, essa expectativa de uso não existe. Eu terminei a coisa pelo menor preço. Se ela cai no dia seguinte, ninguém está interessado. Não é assim. Nós temos não só que usar a coisa, mas manter a coisa. E esse processo da manutenção é um lado também que não é devidamente analisado. O bom projeto que induz a construção errônea, de má qualidade, a primeira consequência está na manutenção. E isso deveria ser uma condição absoluta também da concorrência. Como é que nós podemos propor fazer uma escola que nós não temos nem uma visão do prazo que ela tem que durar ou não tem que durar, o que ela tem que atender. Então, isso não existe. Mas é uma realidade hoje em dia dentro da noção do menor custo a qualquer custo. É aí que vamos entrar então na questão da habitação social, que você tem uma experiência, o Bort também conhece. Este é o ponto que é mais atingido exatamente por essa ideia do menor custo. Não é isso? Você que lidou com isso. Essa é uma cultura... Tem que fazer a coisa barata, então faz mal feita e cai no dia seguinte. Essa é uma cultura que vem dos anos 60, do BNH, fazer em grande quantidade e mal feito. E isso sempre custa caro. A gente tem experiências na cidade de São Paulo de manutenção que três anos depois de você entregar um prédio mal feito vai quase custar o mesmo valor do prédio para corrigir, refazer toda a questão da segurança. Então, acho que também o setor público precisa aprender a fazer essas contas. A longo prazo, quanto precisa, qual é o período que você precisa sem manutenção e quanto custa essa manutenção. Existe um certo antagonismo entre o baixo preço e a qualidade. Veja bem, esse antagonismo é relativo. Isso não quer dizer que as coisas de qualidade têm que custar caro. Apenas elas não podem custar baratinho. Elas têm que ter o justo preço. Este equilíbrio é muito difícil de ser entendido quanto mais conseguido. Agora, o que nós vimos, até pouco tempo atrás, você citou o BD, mas hoje, o que nós vimos são essas habitações de interesse social que a gente vai tocar aqui, não só de baixa qualidade, mas de baixo valor estético também. São coisas, você vê que caixotes, etc. Por que isso? Os arquitetos não se interessaram por isso? Você depois fez uns trabalhos, conseguiu que algumas pessoas fizessem, arquitetos de algum nome, fizessem algumas coisas. Mas por que durante tanto tempo ficou essa coisa? Só por causa do baixo preço ou houve desinteresse dos arquitetos? Eu acho que não foi promovida a contratação de bons projetos. Desde 2005, que a gente começou a contratar projetos com arquitetos, escritórios de arquitetura, concursos de arquitetura, nós tivemos cerca de 30 mil unidades bem projetadas, com essas questões que o BOT levanta. Claro, não é um projeto que pode custar dez vezes mais do que deveria, mas o arquiteto, inclusive, colabora nisso, buscando formas de minimizar custos e uma série de questões que são próprias da profissão. Eu diria uma coisa engraçada. Eu tenho verificado que a qualidade estética está intimamente unida à qualidade física. Dificilmente uma coisa é bonita, no sentido popular, se a proposta que a desenvolveu não for muito bem formulada e apoiada. Uma estrutura mal feita certamente não vai resultar numa arquitetura boa. Para dar um exemplo mais direto. E isso é absoluto. Então, nós temos que entender o seguinte, a qualidade física está intimamente ligada à qualidade plástica. E isso é uma constante. Agora, vamos falar da questão, um pouco de São Paulo, a sua visão desta habitação de interesse popular para São Paulo. As informações que se tem, é que a dificuldade de você implantar isto hoje em São Paulo está diretamente ligada à falta de terreno. Você concorda com isso? Não. Não concordo. Não? Eu acho que a gente tem vários programas na prefeitura que mostram que não é esse o problema. A gente tem operações urbanas. As operações urbanas hoje em vigor são duas, né? Faria Lima e Água Espraiada. E o problema de habitação de interesse social foi resolvido no território das duas operações. São áreas caras, né? De alto custo de preço de terreno. Mas os recursos levantados pela operação permitiram a compra de terreno. Não há problema nenhum. Onde você tem assentamentos precários, você tem que fazer a substituição de uma casa precária, você tem essa possibilidade de arranjar no mesmo lugar. não vejo, assim, acho que talvez seja mais um obstáculo que se coloca para não se fazer. É isso, Bote. Você que passou pelo... Eu vou procurar encarar o problema de outro aspecto. Claro. Claro, absolutamente, a Bete colocou o problema perfeitamente no seu ponto de vista da solução pontual dos problemas. É isso mesmo. Pode ser resolvida, sim, com boa qualidade. O problema, porém, numa outra escala é a seguinte. Qual é a verdadeira demanda de habitação popular? O que nós chamamos de habitação popular? Porque nós temos que entender que a cidade de São Paulo é uma pirâmide social. Na ponta está aqueles de alto poder aquisitivo e na base estão os de baixo ou nenhum poder aquisitivo que precisam ser subvencionados. O nosso problema é que se a pirâmide for muito fechada, tem pouca gente pobre, seria fantástico, mas não é verdade. A pirâmide tem a base muito grande. Ora, se nós deixarmos que a base se estenda de uma maneira muito grande, ela deixa de ser uma pirâmide, uma planície. Isso não é um problema que se possa resolver com a arquitetura. Isso é um problema social e econômico de um país. E nós somos nós, arquitetos, que vamos resolver. E aqueles colegas que pensam que resolvem através da arquitetura estão muito enganados. Nós podemos sim dar uma boa contribuição, e temos exemplo flagrante aqui à minha direita, de como resolver os problemas pontuais que vão acontecendo, que são importantíssimos, que a soma dos problemas pontuais é que levam às soluções parciais do problema. Agora, a solução total, ela precisa ser resolvida em termos de governo. Não é isso. Nós precisamos diminuir a pobreza para que a coisa funcione. Eu sempre me lembro de uma frase do Brigadeiro Faria Lima, que disse que quando eu era prefeito de São Paulo e fui no IAB, eu era presidente do IAB. Eu já fui presidente de quase todos os anos possíveis de arquitetura. E eu era o presidente moço, novinho, e ele chegou para mim e olhou bem e disse, morar em São Paulo, pode? É muito caro. Ele quis dizer o seguinte, o custo das infraestruturas, dos investimentos necessários, é muito alto. E a única maneira de a gente resolver o problema é ter uma pirâmide que possa contribuir isso definitivamente, da ponta à base. Porque se nós começarmos a dizer que a base não contribui e vamos abaixar na ponta, nós vamos chegar em uma inviabilidade. E isto não é, repito, um problema que possa ser resolvido pontualmente. É um problema de governo e não governo local. Governo de filosofia política nacional. Pedro, você que esteve lá tocando. E aí, as perguntas do Bode manda. As perguntas do Bode. A gente tem, foi feito um plano municipal de habitação, é um plano de território, foi contado em todas as cidades de São Paulo, quantas pessoas precisariam de novas habitações. Então, isso existe. Hoje, eu acredito que isso está em torno, não em 5 bilhões, como dizem por aí, de déficit, mas de novas habitações, para quem vive precariamente, em torno de 180, 200 mil novas unidades. Então, isto é viável. Fazer 5 milhões, não, mas 180 mil... O plano dizem, 4 gestões, também se criou o fundo de saneamento, são 300 milhões por ano para se investir. Você tem o programa federal que tem recursos, o programa estadual do CDHU que tem recursos. Então, na minha opinião, é possível resolver. Não acho que vai ser um déficit que vai ficar para o resto da vida sendo mencionado, sem ser atacado. Agora, com certeza, ele não é um problema local. É um problema de redistribuição de renda. Isso tem que ser financiado, é subsidiado, tem que ter os três poderes atuando. E o que a gente vê em São Paulo é que há uma forte presença do governo municipal nessa área. E os dois outros poderes precisam realmente participar com mais presença financeira. Agora, uma observação que vocês disseram só, que a gente, no meio profissional jornalista, há muito tempo desconfia. Quando se chuta muito para cima alguma previsão, 5 milhões de moradias, 200 mil, antigamente 200 mil, não, mas uns 100 mil moradores de rua em São Paulo, é praticamente uma desculpa para não resolver o problema. E, ao mesmo tempo, é a fonte do problema. Nós não podemos sequer admitir que esses números existam. Quanto mais na grandeza que eles dizem constatar, o problema é estar, eu repito, um problema nacional. Eu me lembro de um exemplo muito claro, a cidade e estado de Singapura. A primeira vez que eu estive lá, eu fui apresentado, eu estive três vezes. Fui apresentado ao secretário de Habitação Local, que estava resolvendo, explicando como é que eles faziam o plano habitacional. Eu voltei 12 anos depois e quis conhecer o secretário, o novo secretário. Para minha surpresa, a secretaria tinha sido extinta, porque o problema estava... Não tem mais problema. Então, havia claramente uma intenção de governo, não só de atacar o problema na base, mas também na cúpula. Porque não adianta ele atacar só na base, porque se a base está sempre ampliando, o problema é insolúvel. Então, é preciso atacá-lo de todos os lados, na pirâmide. Só por curiosidade, eu descobri agora que Singapura está com o começo de problema habitacional, por uma razão muito simples. O cidadão local ficou muito rico, então se nega a fazer uma série de trabalhos meninais. Então, eles importam mão de obra de fora para fazer esse trabalho. Consequentemente, criaram um problema habitacional para esse pessoal. Mas, então, isso dá para ver muito bem que o problema habitacional não é um problema em si, mas é um problema inserido num contexto. E não adianta... Pessoas como a Beth resolvem maravilhosamente, eu sou testemunha, aqueles estratos que elas podem atuar. Mas é limitado. Infelizmente, nós não temos nem ela, nem eu, nem ninguém o poder de conseguir segurar as paredes da pirâmide para que ela não faça mais isso. Só para... Citar a Beth várias vezes. Quem quiser conhecer o trabalho da Beth, eu, pelo menos, citaria dois que eu vi. Na Paraisópolis, na favela da Paraisópolis, tem o trabalho de urbanização e de melhorar a qualidade da habitação. E na favela de Heliópolis, esses dois têm mais algum, Beth? Ah, tem muitos. Muitos, mas eu sim. Eu tenho, por exemplo, ali na região da Águas Praiada, aquela favela Jardim Edite foi substituída por um conjunto muito bonito. Ah, sim, é. O Real Parque também, que são mais visíveis, mas tem em toda a cidade. Se você for procurar o trabalho da Beth, ele está em todo o município. É que você pegou um ou dois mais conhecidos. É, aqui não, porque eu, é, quase conhecido. Ele é resultante, fruto desta visão geral que nós vimos. É a coitada, tem que correr tudo que é lá, digamos. Mas é uma brincadeira, que esses dias as pessoas criticam que a gente investiu muito em qualidade de projeto, etc. Falei, bem, eu saio da prefeitura com uma alegria. Quando eu chego de avião de Curitiba e ele vai baixando, eu vejo vários projetos, desde a Billings, que foram executados com qualidade. Acho que isso é uma coisa bacana, você poder ver de voo de avião coisas que você fez na cidade. Essa talvez seja a grande responsabilidade social do arquiteto hoje, executar as coisas com qualidade. Sim, sem dúvida nenhuma. Voltando ao início. Sem dúvida nenhuma, mas ele sempre é uma parte de um contexto e não pode resolver isso sozinho. Sem dúvida. Olha, para encerrar, já me deram o cartão vermelho, em todo o programa eu levo cartão vermelho, porque eu adoro. Para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma visão rápida, por favor, que isso tudo cai numa discussão muito objetiva agora, que é a mudança do plano diretor de São Paulo. Eu gostaria que se dessem sua ideia filosófica, mais do que, para não entrar em detalhes, que hoje deveria ser um plano diretor para uma cidade de São Paulo, e para as cidades brasileiras, todas. Particularmente, após ter participado da elaboração de vários planos diretores, eu acho que a gente tem que mudar a fórmula. O plano deve ser muito resumido, na minha opinião. Ele hoje tem 242 artigos, ou 32. Daqui a 12 anos, a gente vai lá medir o que fez, e é impossível o custo disso. Então, ele deve dar as diretrizes, e a gente tem que começar a trabalhar territorialmente, com planos de bairro, planos em escala, onde você veja a mudança territorial. E acho que tem que fazer, ou deve estar já encaminhada, uma nova lei de uso e ocupação do solo, que está junto, e a lei, e o código de obras, que deve ser do século XIX, o atual. Então, nós estamos realmente precisando entrar na cidade do século XXI. Bobotti, eu vi você sorrindo quando ela começou a falar, porque foi isso que você defendeu no Seminário Internacional das Bens. Eu acho graça, porque esse último código foi feito pelo Mário Covas, e eu participei dele. Então, ela falou em setembro, qual é, quatrocentos anos, e eu me senti um pouco... Mas, na verdade, ela tem razão, porque o Covas não fez propriamente um código. Ele atualizou, na época, um código que tinha quatrocentos anos, não é a mesma coisa. Mas, eu concordo em gênero e número com o que ela falou, porém, eu entendo o seguinte, é preciso, para que qualquer plano funcione, que ele tenha um desenvolvimento igual. Até então, o plano diretor estabelecia princípios para a lei do uso do solo passar a sua execução. O que está acontecendo no atual plano é que ele, ao mesmo tempo, princípio e execução. O problema é que ele não define claramente... Tem princípios muito bons, e outros nem tanto, e a execução é um desastre. Porque eu não entendo como é que nós podemos fazer um planejamento de instrumentação de uma cidade, dizendo, ao longo de certas vias é isso, no resto eu não sei o que vai acontecer. E isso, para mim, não é planejamento. Planejamento tem que ser, é que nem gravidez, tem que ser total. Não existe meia gravidez, não existe meio planejamento. Fazer planejamento, dizer, eu faço planejamento aqui, ali eu não sei o que eu vou fazer. Porque, desculpe, para o meu entendimento de planejamento, isso é uma outra coisa esdruxa, que terá outro nome, mas não é planejamento. César, olha, nós chegamos ao fim de mais um Sintonia Urbana, o programa sobre qualidade de vida na cidade, uma organização das BEM e da Old View. Eu queria agradecer a participação da Beth França, arquiteto, e do Alberto Bote, arquiteto. Convido vocês para outros debates aqui, vamos conversar muito. Esse é o nosso último programa do ano. Desejo boas festas e bom ano novo para todo mundo. Nós voltaremos ao vivo, sempre às 13 horas e todas as sextas-feiras, no dia 10 de janeiro. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.